Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4, mais uma campanha começando aqui no canal do Aki, mais uma vez eu estou começando a campanha ao vivo, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando ao vivo, vocês vão ter o privilégio de ver tudo sem cortes aqui. E vamos lá para a jogatina galera, eu tenho em mente aqui uma jogatina que eu já tinha pensado nela há algum tempo e hoje eu vou tentar fazer ela acontecer, eu não sei qual a factibilidade dessa estratégia que eu vou testar aqui, que eu vou tentar, mas eu quero tentar, eu quero ver de qual que é. Nós vamos jogar de Romênia galera, tipo o Ronaldinho, entendeu? Só vamos. Ok galera, começamos a jogar a trina aqui, deixa eu colocar esses caras aqui, vamos quebrar no meio, não vamos quebrar no meio não, vamos separar bonitinho, bonitinho, vai esses caras aqui, vai esses caras aqui, e tem um tanque aqui, o tanque, não o tanque, está zoando o tanque. Pronto, agora isso aqui que é um exército bonito galera, eu não sei quem me ensinou a fazer isso galera, mas eu realmente agradeço demais quem me ensinou a fazer isso. Beleza, vamos colocar um arexal aqui, tem você que tem 5 de ataque, uau, 5 de ataque, 5 de ataque, 5 de ataque me agrada, os caras são exatamente iguais né, contudo você tem perda de organização quando em movimento e ataque mais um, você tem consumo de suprimentos menos 15, e perda de organização, uou, acho que aqui não tem nem o que falar né, vamos pegar, eu não consigo pegar a organização primeiro, Então você vem pra cá, tranquilo. Nesses caras aqui, se tiver alguém de infantaria, seria maravilhoso, esse cara aqui já é bom, esse cara aqui já me agradou, você tem divisões de infantaria, infantaria, vem cá, infantaria. Aqui nós queremos colocar movimento, ataque e defesa? Pode ser, né, pode ser violentíssimo com montanhistas, e aqui pode ser qualquer um, inclusive pode ser o marechal de campo, apesar da gente não aproveitar todo ele né. Ahn, eu não sei se ele evolui como general, pra ser muito sincero, vou colocar esse cara aqui, pronto, ok, ahn, vocês por favor venham pra cá, ahn, deixa eu fazer uma linha Aqui, de brincadeira, vamos pra lá e tranquilo, pronto, tranquilex, deixa eu ver essas coisas aqui, isso aqui é muito caro pra se fazer, isso aqui não dá, você não tem nada, uuuh, gostei de você, gostei de você. Tá, aqui nós temos um problema galera, porque a divisão de infantaria, ela requer muita, muito equipamento de suporte aqui, a divisão base né, e fora que ela requer ativaria também, que não necessariamente é um problema, mas o equipamento de suporte é, tá, contudo a gente vai começar, deixa eu duplicar esse negócio aqui, é, eu vou duplicar esse cara, a gente vai duplicar esse cara, e isso aqui, eventualmente, vai ser a divisão de 20 widgets, ahn, sem suporte, tá galera, Isso aqui, eventualmente, vai ser a divisão de 20 widgets, sem suporte, eu já vou, vamos traçar nosso clássico aqui né, pum, ok, pronto, beleza, e essa divisão aqui, a gente já vai mudar ela, porque ela vai ser uma divisão um pouquinho mais especializada né, vamos colocar aqui, essa aqui vai ser uma divisãozinha de, se eu conseguisse renomear, ahn, oh god, ahn, ai, pronto, ok, tava clicando no lugar errado, por isso que eu não tava conseguindo renomear, ahn, isso aqui vai ser 20 widgets, Com suporte, tá, porque ela é sem suporte, essa aqui é com suporte, de fato, pronto, renomei aí, é nóis, ahn, e agora eu vou treinar desses caras aqui, ahn, e eventualmente nós vamos tirar todo o suporte desse cara, tá galera, ahn, o importante é ter em mente isso, então deixa eu aumentar aqui, vocês já podem treinar e vir pra cá, e quando vocês vierem pra cá, bom, é só isso, depois a gente vai construir um outro exército pra você, tá bom, perfeito, deixa eu ir fazendo, ahn, Tecnologias, vamos com o clássico aqui, na verdade galera, eu queria testar algo, eu queria muito descer nessa linha aqui, ó, eu queria muito descer nessa linha, eu adoro doutrina de poder de fogo superior, eu realmente acho que o suporte, ahn, de, de artilharia é quebrado, descendo com doutrina de poder de fogo superior, só que tem algumas coisas aqui, que eu também acho quebrado, ahn, faz assim, chat, você decide, tá, Doutrina de poder de fogo superior ou doutrina de ataque em massa, você decide, chat, ok galera, todo mundo escolheu aqui, todo mundo não, mas grande parte da galera escolheu doutrina de ataque em massa, então let's go, tá, depois eu vou explicar alguns benefícios conforme a série for passando de ataque em massa, alguns benefícios que eu andei estudando e eu achei, tipo, muito insano galera, então aqui, Tecnologias Padrões, né, selecionar um foco nacional, nós vamos, cadê, pra cá, e depois descer pra cá, então let's go, isso aqui primeiro, perfeito, ahn, edificações, mesmo esqueminha galera, não muda nada, tá, isso aqui é a receitinha de boa, ó, construiu dois lá, constrói um aqui, aí constrói mais um aqui e um aqui, e daí constrói mais um aqui, pronto, acabou, isso aqui já tá ótimo, isso aqui já vai ser um belo tempo de construção e tá bom demais, tá, galera, aqui, eu quero construir alguns comboios de comércio, sempre é importante, ahn, construir um pouquinho, e um resto eu quero, de fato, no submarino, só tem submarino aí? Sério que eu não tenho submarino nível 2? Ahn, eu tenho caço submarino nível 2 ali, pô, tá zoando, coloca aí o caço submarino nível 2, já era? Já deveria ser, né, e eu viajei ali, ahn, isso aqui tá ótimo, tá ótimo isso aqui, eu quero duas coisas aqui, duas coisas aqui, todo o restante pra cá, ahn, não vou produzir tanque por enquanto, a gente não tem, ahn, fábricas pra segurar produção de tanque, aço, infelizmente, eu vou ter que importar, deixa eu ver aqui uma coisa, nossa, tá faltando aço em tudo quanto é lugar aqui, né, ahn, nós vamos importar aço, por enquanto, pode ser lá do United States, né, ele não faz uso, bom uso dessas fábricas, então, tá ótimo, a gente importa dele e eventualmente a gente espanca ele, ou não, ahn, e eu acho que a gente já pode ir, galera, pode aumentar a velocidade aqui, a gente já pode colocar, ativar o treinamento aqui da galera, e let's go, meio que já fiz tudo, já fiz tudo, ok, só vamos, só vamos, galera, eu tenho uma estratégia aqui em mente, tá, eu não sei se vai funcionar, nós vamos analisá-la aqui algumas vezes, inclusive, e vamos lá, vamos ver o que que enrola, ahn, a mancha do rei comprou uma vila, o que que tá rolando? ganha orçamento suplementar, o que garante fábrica de venda de consumo 20% por 90 dias, ou poder político menos 90, ganha contas domésticas reais, o que garante fábrica de venda de consumo 3% por 90 dias, não gosto de nenhum e nem de outro, oh god, sério que tem isso? peraí um segundo, ok galera, o correto aqui, seria pagar esses 90 pontos, né, pra não arrebentar tantas as fábricas assim, contudo galera, contudo, eu não posso abrir mão dos meus poderes, poder político aqui, vai ser muito necessário nesse início de jogatina, então, orçamento suplementar e segue a vida, tá, e segue a vida, vamos continuar aqui, duas fábricas edificando igual a gente queria, tudo bem galera, tem nação que é bem pior, você nem edifica, então tá tranquilo, tem nação que você nem tem nada, então a gente, a gente realmente tá tranquilo aqui galera, só vamos, tá, o tempo tá passando, a gente tá treinando uma galera aqui, sossegado, eventualmente eu vou modificar essas coisas, eu preciso de manpower, eu preciso trocar algumas coisas aqui, eu preciso contratar uma galera aqui, enfim, tem muita coisa pra acontecer, vamos até a próxima decisão, e galera, ó, a gente ganhou um pouquinho de pontos de poder de comando aqui, eu quero pegar aqui, organização primeiro, e let's go, ok, institui ditadura real, perfeito, vamos descer pra cá, tá, e vamos ver o que que rola aqui, militarização da Renane, o cara tá rápido, hein, Turquia, militarismo dos estretos turcos, sai pra lá o Turquia, engenharia mecatrônica, maravilhoso, eu vou descer aqui mais, aumentar ainda mais nossa tecnologia, extremamente necessário aqui pra gente nesse início galera, Ok galera, eu ainda não consigo fazer a minha escolha de ideologia aqui, mas eu já tenho alguma coisa em mente, né, discuti aqui com a galera, no chat da plataforma roxa, e obviamente eles escolheram o caminho mais difícil, então a gente vai por esse caminho mais difícil, mas por enquanto nós vamos mudar o foco aqui, o foco em exportação nós vamos mudar pra livre comércio, por causa do bônus, né, que a gente ganha aqui de tecnologia, e também um pouquinho de velocidade, de edificação e tudo mais, tá, então a gente vai fazer isso, esses são os primeiros 150 pontos gastos aqui do Wakita, tá bom, let's go, Ok, orçamento suplementar acabou, yay, menos, mais 20% de fábricas aqui pra mim, né, que praticamente tava sem, ah, obrigado, ok, 5 fábricas agora edificando, yay, Ferramentas de máquinas básicas concluindo, vamos com indústrias dispersas, apesar da maior parte da galera aqui não concordar comigo, eu ainda continuo achando indústrias dispersas a melhor árvore daquilo ali, Etiópia capitulou, a Itália terminou a guerra dela aqui, né, por algum motivo, ah não, aquela França ali sempre existiu, achei estranho galera, por um segundo, Ah, mas ok, vamos continuar, teve um exércitozinho meu que já deu deploy, falta esse exército aqui que tá faltando mão de obra, né, mão de obra vai ser um problema aqui pra gente por algum tempo, Ah, talvez isso seja um grande problema na real, revisamos a constituição, legal, ah, eu vou descer pra cá o mais rápido possível pra que a gente esteja aptos a trocar a ideologia o mais rápido possível, tá galera, Isso é bem importante, meu Deus, isso é muito importante, e let's go, yay, amante do rei comprou uma vila, cara, pelo amor de Deus, vende essa amante, Não faz isso não, cara, olha, ah, 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 ok galera, o que que a gente vai fazer, né, me deram uma ótima ideia aqui, A gente vai pegar o laborioso silencioso aqui, que dá 15% a mais da geração de poder político, isso aqui é maravilhoso, quanto mais cedo você pega ele, melhor, tá galera, Então vamos pegar ele, pum, ah, aqui ataque em massa, foi concluído, nós vamos pegar aqui agora defesa dos encurralados, que dá, é, que diminui a penalidade que você toma de ficar sem suprimento em 10%, E aumenta a carência de suprimento em mais 48 horas, o que que acontece galera, salvo engano, posso estar errando um pouquinho nos números aqui, Você tem 48 horas pra começar a sofrer a penalidade de estar sem suprimento, ah, então isso aqui aumenta em mais 48 horas ainda, Então você consegue batalhar diversos dias mesmo, estando sem suprimento, ah, sem suprimento, sem sofrer nada de penalidade, E quando você estiver com essa penalidade, você ainda diminui ela em 10%, isso aqui é insano galera, isso aqui é insano, isso aqui é ridículo, isso aqui nem deveria existir, Meu Deus, qual é a sofreria, o que você tá fazendo? Política estrangeira flexível, beleza, maravilhoso, nós vamos pegar aqui agora, apontar o governo favorável aos soviéticos, Soviéticos univos, Jogos das décimas, vigésimas, ou oitragésimas, olimpíadas, galera, eu sei que é décima primeira, mas enfim, Orçamento suplementar foi embora, yes, Ok galera, duas novas tecnologias aqui terminaram, vamos descer mais aqui? Sim, tem espaço pra isso, e aqui nós poderíamos pegar a edificação, tudo é muito bom, ou ferramentas de máquinas melhoradas, Que vai me dar um pouquinho mais de produção, e sim galera, eu tô precisando desesperadamente de produção por enquanto, Então produção iris, ok, governo favorável da União Soviética, yes, beleza, maravilhoso, E agora nós vamos pegar nossa, essa coisinha aqui pra me dar um espaço de pesquisa galera, Isso aqui vai ser extremamente necessário, Foca aí, e além disso, vamos contratar aqui o revolucionário comuna, Comuna, né, a gente já tem 36% ali, agora nós temos que juntar muito, muito poder político, Ok galera, fundação real, boa, deixa eu ver o que foi isso aqui, pacto anticomiter, Ah, sim, meu querido, sorry, não, não, se tem um cara aqui que torce pela União Soviética, Sou eu, eles tem que se dar muito bem nessa jogatina, porque eu preciso dos territórios deles, então, né, Ok galera, nós vamos pegar aqui manobra de exército, em particular eu preciso muito dessa experiência de exército, hein, tá, Isso aí vai me ajudar infinitamente, let's go, O rei está inferiado em nisso, cara, alguém demite esse rei, pelo amor de Deus? Ok galera, tá na hora de clicar aqui em abrir discurso político, Eu já falei algumas vezes pra vocês, mas quando você abre o discurso político, Você tem algumas chances daquele evento que aumenta a quantidade da ideologia que você tá aumentando, Aparecer, tá, aumenta a chance daquela porcentagem lá, mais 5% da sua ideologia que você está aumentando desse evento aparecer, Então por isso que eu ativei aquilo ali, nós pegamos isso aqui, pegamos isso aqui, tá maravilhoso, E agora vamos continuar subindo, isso aqui em 0.95 anos, aqui tá tranquilo, engenheiros, Galera, vocês sabem, né, adoro engenheiros, pra mim é a melhor, o melhor suporte que existe, Seguido de artilharia, porque artilharia simplesmente é insano, E depois disso tudo, eu adoro, tá, eu estou me dando muito bem com companhia de manutenção, galera, Então, ainda mais companhia de manutenção combado com a doutrina que a gente tá pegando, Eu acho que isso aqui é ridículo, tá, então só vamos. Ok galera, manobra de exército acabou, que significa que nós ganhamos aqui nossa doutrina, né, maravilhoso, E agora eu posso ir em divisões reais, pra ganhar um pouquinho ali de exército, Ou posso vir por aqui e ganhar espírito nacional, colegiado de guerra, de exército, Concede custo de líder de exército por 50%, isso que é meio inútil pra mim, Eu ganhei um general de duas habilidades chamadas Bardubu Parayano, Ah, também é meio inútil, pra ser muito sincero, Pra ser muito sincero, praticamente nada agora me interessa na árvore da Romênia, tá galera? Então, eu vou começar aqui com a parte do domínio dos Balcãs, Isso aqui vai me dar até pra justificar a guerra em menos 25%, isso aqui me interessa. Ok, let's go. Soldados de exército para partidos comunistas, yes, era disso aqui que eu tava falando, galera. Quando você abre o discurso político, tá, Isso aqui tem uma grande, uma enorme, eu diria, chance de acontecer. Então, clica aqui, que pena que eu perdi a estabilidade, mas tudo bem, tá? Ah, ficar abaixo de 50% de estabilidade não é uma boa ideia, nunca é, tá bom? Ah, mas o mais importante agora é que nós podemos realizar o referendo, tá? Ah, então vamos fazer o referendo, que nós já vamos virar aqui comunas. Comunistamo. Como é que é isso aqui? Cara, não ficou legal. Esperava mais, eu juro que eu esperava mais, mas tudo bem. E agora eu tenho que juntar aqui alguns pontos de poder político, galera, eu já volto com vocês. Dússia dispersas nível 2, maravilhoso. Eu não vou continuar descendo aqui, né, a gente tá muito à frente do tempo aqui. Eu poderia pegar um pouquinho de edificação nesse início, ajudaria um pouquinho. Ah, antitanque agora também não faria mal nenhum. E outra coisa que não faria mal nenhum é pegar... Cara, agora eis a questão, né, hospital de campo ou logística. Eu sinto, eu sinto que eu vou precisar de hospital de campo e de comunicação nessa campanha, tá? É um sentimento que eu tenho para comigo aqui. Ah, como eu sei que eu vou precisar dessas coisas, nós vamos primeiramente pegar aqui radio, tá? Vamos pegar rádio aqui primeiro e let's go. Galera, outra coisa que eu esqueci de fazer, tá? Nessa divisão aqui sem suporte, nós vamos tirar todo o suporte, já que, né, eles estão sem suporte. Então, remove o suporte aí. Salva. Thank you very much. Ah, nessa divisão aqui nós vamos aumentar uma infantariazinha. Isso aqui vai torrar todo o meu menopau, mas iris ou iris. Ah, e nessa divisão aqui, eventualmente, nós vamos colocar mais uma também. Por enquanto não dá, tá? Então, é isso. Ok, galera? O pau tá torando aqui na Ibéria. Olha só a bagunça gigantesca ali, né? Só que, aparentemente, os fascistas aqui estão passando o carro, né? Eu não sei se a União Soviética resolveu ficar fraca nessa jogatina já, que é uma jogatina comigo. Mas só vamos. Vamos ver o que vai dar aqui. Efeito do orçamento suplementar sumiu. Maravilhoso. Achilharia de entreguerra. Maravilhoso, né? Compensa descer aqui? Talvez compensaria, mas eu acho que vou pegar o antitanque primeiro, que, eventualmente, nós vamos usar o antitanque, galera. Dominância nos balcas, galera. Legal, né? Então, agora nós vamos para os nossos primeiros movimentos aqui, tá? Ok, galera. Vamos lá. Então, vamos para as justificativas aqui. Primeira coisa é justificar aqui, tá? Então, justifica aí. Pronto. 235 pontos. 7%. 7% com aquele ali. 13%. Acho que tá de boa. E aqui, dá quanto? 4%. Ah, tá bem de boa. Justifica por essa coisa aqui. Legal. 290 dias, né? Tranquilex. Só vamos, galera. É isso. Desastre Hindenburg. Esperado. E só vamos, galera. Vamos continuar aqui com a nossa estratégia, tá? Espero que ela dê certo. Muito bom. Eu posso pegar um foco agora. A gente já vai buscar. Vou clicar nessas coisas aqui. O próximo foco, nós podemos pegar essa divisão aqui. Pegar uma divisão cheia. Não é ruim. Vamos lá, galera. Constrangedor Neon. A galera tá reclamando, né? Porque eu tô justificando neles. Defesa encurralada. Legal. Nós podemos ir pra cá, pra defesa aprofundada. Que dá mais entrecheiramento. Dá mais organização, né? Muito bom. Vai demorar aí um ano pra completar. Mas quando completar, nós vamos estar bem. Galera, eu vou clicar aqui em condições melhores. Eu sei que isso aqui, tá? Isso aqui é um must. Eu preciso trocar isso aqui urgentemente. Mas nesse momento, eu prefiro focar um pouquinho aqui na minha estabilidade. Que tá muito no limite. E quando a gente declarar guerra, ela vai pra baixo de 50. O que não é ideal. Então, eu vou clicar aqui. Isso aqui fica por 180 dias, tá? Vamos clicar aqui e vamos começar a subir nossa estabilidade. Além disso, chegou mais um carinha aqui. Vamos colocar ele. E vamos pegar um dos generais. Aqui é o Marechal, que tá pronto, né? Deixa eu mudar a cor disso aqui. Vai pra amarelinho. Tem amarelo? Não, né? Cara, mas tem essa cor aqui que não é legal. Vamos pôr verde aqui mesmo. Pronto. Então, esse exército é o exércitozinho verde. Tranquilo. Você, por favor, dá uma treinada aí. E agora, todo mundo que sai em, por favor, já entra direto nesse exército. Por favor, entra direto nesse exército. Não consegue? Não consegue, né? Tá bom. Pronto, galera. Eu arrumei a linha ali, né? E agora... E agora eu consigo? Deveria conseguir? Aparentemente não consigo. Se eu clicar assim... Ah, não! Oh, God! Então só cai lá e a gente coloca você onde a gente quiser depois. Pronto. Ok. Algumas coisas acontecendo aqui. E uma delas é isso aqui, que não é legal. Tá? Let's go de novo. Cara, eu não tenho fábrica pra importar o negócio. Fala sério. Oh, Deus do céu. Eu preciso de aço. Galera, eu vou melhorar um pouquinho a relação com o Japão aqui. Não, não vai precisar. Não vai precisar, não. Acho que a gente tá tranquilo. Ok. Companhia de manutenção. Isso aqui é huge. Companhia de manutenção já foi. Eu estou pesquisando aqui radio. E além de companhia de manutenção, nós vamos usar o hospital, galera. Porque realmente o Manpowering vai ser um problema pra mim nesse início. Vamos com hospitais, tá? Que daí a gente já garante o nosso Manpowering. Além disso, algumas unidades aqui foram dadas. Deployment, né? Vamos habilita-las aqui pra linha correta. E let's go. Ok? Amélia Arthard circunnavega o globo. Que estranho. Galera, deixa eu colocar esses carinhas aqui, ó. Tá? Eu quero que eles venham pra cá, tá? E bloqueiem aquela região ali. Porque eles são montanhistas. E em particular, são montanhistas que vão segurar muito a Checoslováquia aqui. Tá bom? Então, por favor, vá pra lá. E em particular, com você, eu vou deletar isso aqui de novo. Eu vou refazer essa linha. Sem aqueles caras lá. Estão ok. Vamos fazer um ataque nessa direção. Tá? Perfeito. O Japão declarou a guerra na China. O que significa que a tensão mundial deve estar bem alta. Eu tenho que ficar de olho nisso aqui. Ok? Um rolo aqui acontecendo. Divisões de reserva aqui. Vai fazer o quê? Vai mudar o fator de população recrutável em 7%. Isso aqui é maravilhoso, né, galera? Esse foco aqui definitivamente é um foco que vale a pena. Dá muito manpower. Além disso, eu tenho mais uma unidadezinha aqui. Que foi a unidade que a gente treinou, né? De veteranos. Você pode entrar nessa divisão em particular. E aqui, eu vou tirar uma dessas divisões aqui. Que vai passar pra cá. Pronto. Ok. Galera, essa Royal Guard Division. É essa divisão aqui. Tá vendo? Eu não gosto muito dela. Eu já vou atualizar ela pra isso aqui. E eventualmente, nós vamos tirar essas artilharias aqui. A artilharia aqui não faz sentido nenhum. Mas tá ótimo, porque pelo menos eu ganhei uma divisão. Que está super bem treinada. E que em particular é nível 5 aqui de veteranos, né? Então, ok. Pelo menos é uma divisão bem forte. Radio, Shang-Chi, Yunnan. No lugar desse Radio aqui, eu poderia descer nessas coisas. Não seria tão ruim. Isso aqui tá em tempo? Ainda não. Isso aqui tá, né? Isso aqui tá em tempo. Mas, eu prefiro pegar a companhia de sinal. Vamos com a companhia de sinal. Ok? Nosso anti-tanque tá criado. Eu poderia descer aqui e pegar isso aqui, né? Não acho que ainda vale a pena. Nós vamos melhorar agora um pouquinho nossa infantaria, galera. Ok, galera. 150 pontos, tá? Isso aqui é extremamente necessário pra gente. Porque nós vamos pra economia de guerra agora, tá? Economia de guerra, eu preciso de 50% pelo menos de suporte de guerra, tá? Principalmente pra manter. E eu preciso, pelo menos, estar acima de 50% de estabilidade. Pra não dar aqueles eventos malditos que dão. Tá bom? Divisões de reserva hoje já foi legal. Eu poderia descer aqui um pouquinho mais. Pegar algumas coisas a mais aqui. Não acho que vale a pena. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, galera. Que me dá... Não. Não tem nada que me dá doutrina. É sério isso? Porcaria, hein? Não pegar doutrina é bem ruim. Desse lado aqui eu só posso vir pra cá. Uma fábrica militar. Aliás, são duas fábricas militares, na real. Por que eu não posso pegar essas coisas? Ah, eu não tenho manpower em campo o suficiente. Hum, very interesting. Very, very interesting. Tá bom. Eventualmente a gente pega isso aqui. Eu poderia aumentar minhas fábricas pegando isso aqui? Na verdade, poderia. Acho que vale a pena. Congresso Nacional da Índia triunfa. Ok. O governo comprou o prédio. E permitiu a moradia da senhorita no peso. Galera, eu já falei o seguinte. Pelo amor de Deus, demite esse rei. Sério. Não, tá zoando, pô. O cara tá zoando e tá zoando faz tempo. Mas tá bom. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui no ponto que nós estamos. No próximo episódio, provavelmente, nós vamos declarar nossas primeiras guerras, tá bom? Mais que eu prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.